Oi gente, se é a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estou aqui na cidade de Maringá, uma cidade muito bonita aqui do Paraná, né? Muito arborizada, que eu acho muito lindo Maringá, quantidade de árvores que tem. Então ainda que dá uma olhadinha, filmar aqui pra vocês essa linda catedral da cidade, a gente fica bem aqui no centro de Maringá, acho linda essa construção, é muito legal, tá? É sobre isso, um pouquinho que eu vou falar do vídeo de hoje. Um abração pra vocês, tá muito quente aqui em Maringá, ontem acho que fez 37 graus. Olha que construção mais linda, legal a sala da arquitetura, né? Esse projeto que a gente faz, as construções, né? Vamos lá. Vou arrumar aqui um pouquinho ela por dentro, pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos lá. Está passando bem no meio da praça. Agora é que volta. Hoje é um sábado de manhã. Está de calma. Está sinalizando já o mês de janeiro. O nome da Catedral Metropolitana Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória. Aqui uma vista dela por dentro. Ela está localizada bem na Praça Central, na Avenida Tiradentes. E é considerado um cartão postal da cidade. É um símbolo da cidade de Maringá. É uma construção muito bacana. Parece um cone. Eu acho hiper interessante como os arquitetos podem projetar e fazer uma construção dessa. Essa catedral foi idealizada por um padre, Dom Jaime. Dom Jaime Luiz Coelho, que era bispo de Maringá. e foi projetada pelo arquiteto José Augusto Bellucci. Ela foi construída entre os anos de 1959 a 1972. Essas obras de concreto foram construídas quase 14 anos depois, em 10 de maio de 1972. Que coincidia com os 25 anos no município de Maringá. Em 21 de janeiro de 1982, recebeu o título de Basílica Menor. Como curiosidade, ela é considerada a mais alta da América Latina. E é o décimo monumento religioso em altura do mundo. Ela tem uma forma cônica. É circular e um diâmetro interno de 38 metros. Esse cone possui uma altura externa de 114 metros, sustentando uma cruz de 10 metros, totalizando 124 metros de altura. Você já pensou que coisa mais linda? Sua capacidade é de 3.500 pessoas, que podem ser distribuídas em duas galerias internas. Além das imagens que tem aí dentro da igreja, que eu acho muito linda, eu fico encantada com esses vitrais, desse colorido. Olha que coisa mais linda. Que pega toda a luz do sol. É uma construção muito linda. Mais um pouquinho para vocês verem. Ela por dentro. Estou saindo aqui por uma outra saída da igreja, para pegar um outro ângulo aqui. Uma igreja bem cuidada. Essas águas bem branquinhas, bem clarinhas, sabe? Tudo em volta da igreja. Muito legal, né? Ainda mais um país que tem dengue. Observei que é bem transparente. Sinal que é bem cuidada, né? E logo saindo ali da praça da igreja, bem à frente também, né? Tem uma outra praça bem bonita, gostosa. Acho que dá para passear com as crianças. É uma roupa passear, assim. Muito legal, tá? Então era isso por hoje. Obrigada por ter assistido até aqui. Quem chegou, essa é a Catedral de Maringá. Tchau, tchau.